A polícia tá vindo! Vamos ficar nesse matinho, meu irmão! Ele quer me p*** no matinho! Ninguém pode saber! Temos que fazer tudo em silêncio! Hum, é maciota, hein? Olha lá, dois polícia! Você pega o da esquerda e eu dou um palo da direita! Hum, quadrizal! Lá ele! Pô, meu irmão, eu sou bem macho! Mais um dia mais um episódio! Oh, meu Deus! Começamos no momento de Jovem Nerd, até porque a Zagal é o nosso arquimimigo nesse game, hein? Não prometo que eu vou conseguir manter esse personagem o tempo todo, porque é meio caótico esse game, né, galera? Vocês viram o meu primeiro episódio, é muita falação, muita loucura! Mas vamos tentar manter os personagens e construindo essa história aí junto com vocês, né? Vamos ver qual é que é! Cara, mas o que é essa história? É a mansão, não! É a prisão dos gays, né? Que tá geral aí querendo se comer! Tá o Azagal preso por ter divulgado as bolas do Jovem Nerd! Alguns se inscrevem, outros são presos na prisão dos gays! É, então, eu me inscrevi! É, o meu personagem ainda é secreto, a razão dele tá aí, ninguém sabe ainda o que aconteceu! Oh, my God! Tá ligado? Não houve a revelação ainda! Então, talvez agora nesse capítulo, né? Eu matei milhões de gente! Bora, gente! E aí, tu se inscreveu só por ter... Sim! Pô, a polícia não me achava, eu tinha que me inscrever, mano, que isso! Cara, até porque prisão é o quê? Comida de graça, moradia de graça, porra! É! O que é que tu quer de mais? Que é isso, meu filho, cara! Uma comida ainda de graça, pô, o que isso? Tá ligado? Uma comida de rabo também! É! Vai, vai mesmo, filho! Ai, eu sou mergulhinha! Toma aqui, ó! Com o meu gozo! Próximo! Cadê aquele nariz? Eu acho que tem uma chance com ele! Ah, consigo ver aquele nariz a metros de distância! Tô sentindo o cheiro de boiolinha! Essa porra que... Sai da frente aí, meu irmão! Teu pai é vridraceiro! Teu pai é vridraceiro, meu irmão! Sai da minha frente, ó! Ai, eu acho que eu não tô ouvindo nada! Que isso, cara chinês! Eu não tô ouvindo nada, não! Meu irmão, eu vou quebrar essa porra desses hachi que vocês usam! Eu não sei nada, não, senhor! Eu usar hachi, né? Esse cara é... Toma aqui, ó! Merda! Fuck you, China! Fuck you, China! Não tem verdade mesmo! Nossa, que sinistro! Eu acho que aquele merda era espanhol, na real, mas foda-se! Pra mim ele é China! Qual é, viadinho? Some daqui, meu irmão! Qual é? Qual é? Tô comendo minha comida! Para de me olhar, meu irmão! Deixa eu pegar minha comida aqui! Qual é, Zé? O que é que tu tá achando que tá acontecendo aqui, meu irmão? Tu acha que tem gozo pra todo mundo? Tá, porra! O Azaghal! Ô, seu merda! Qual é, Azaghal? Que é de novo, seu merda! Que é, Tupaca, meu irmão! Tupaca, tu não é macho, meu irmão! Ai! Não bate no meu homem! Que é isso, seu merda! Mais bolas pra Azaghal! Sobeme, porra! Tão viciado em bolas aqui, meu irmão! Eu não devia estar aqui! Eu, Azaghal, tô putão! Caralho! Uou! Que causada! Os caras é tipo Matrix nessa prisão, fodeu! Meu irmão, com licença, hein! Toma aqui, ó! Toma essa porra na tua cara aqui, ó! Arrombado! Caralho! O negócio estancou... O negócio estancou nisso! Ah, que a boca cozinha aqui, ó! Quer cozinha? Então toma, cozinha aqui, ó! Aí, ó! Seu lixo! Quero ver passar agora! E, caralho, o cara passou mesmo! Fudeu! Fudeu! Escorre um macarrão! Aí, cuzão! Fome, miojo, merda! E, caralho! Que é isso? Ai! Irmão, teu vício em bolas não vai te levar a lugar nenhum aqui dentro! Então eu vou cortar elas fora! Pare de cortar em bolas! Eu tô maluco! Vou cortar até bolas de policiais! Ei! Larga essa faca! Larga essa faca, meu irmão! Essas bolas vão virar penduricalhos! Tome, então! Tome, assalá! Meu Deus! Meu Deus! O Arzagal se perdeu na vida mesmo! Foi espancado até a morte! Caralho! Que sinistro! Fala, gostosa! Tá ligado que eu só tô aqui por tua culpa, né? Minha safada, deixa eu dar uma olhada aqui nessa tua perna aqui, ó! Deixa eu dar uma cutucada nesse vaginão! Para de bobeira que eu vou te explicar um pouquinho de AIDS! Merda! Brigou aqui é assim, brigou aqui é assim! Você já vai receber AIDS direto na veia! Que porra delícia, porra! Não quer compartilhar um pouco dessa AIDS! Qual é, negão? Ele tá mexendo no que, negão? Tô colocando uma tomada! O cara vai... Vou matar ele com aquela porra! Que eu sou maluco! Aí, ô! Minhoco! Viadinho! Viadinho! Fresco! Qual é, meu irmão? Valeu lá! Você quer aproveitar a cama? Você quer aproveitar que a gente tá na cama? Que porra de aproveitar na cama, meu irmão? Tô te agradecendo! Ah, então o que que tu quer, hein? Se não quer sexo! Porra, meu irmão, tô vendo uma ferramenta ali atrás! Dá pra gente usar essa porra aí, ó! Porra, fazer tipo... Tipo como? Tipo o Mayhunt? Tá na bunda, ferramenta! Não, né, meu irmão? O negócio é abrir buraco na parede! Já viu? Como é que é o nome? Prokeback Mountain! É aquele filme dos cowboys! Não, não, porra! Confundiram o SM, não, meu irmão! É o outro! Shawshank Redemption! Que eles escapam da porra! Os cowboys eu quero! Não, não tem cowboys, meu irmão! Vai tomar no copo! Não! Que porra! Shawshank Redemption, meu irmão! Shawshank Redemption! Shawshank Redemption! Será que eu consigo voltar a gostar de chuchotas? Deixa eu refletir um pouco! Meu irmão, esse veado é louco! Eu só quero sair daqui, meu irmão! Vou me embora dessa porra! Ok! Qual é? Por que você tá levantando aí, cara? Keep your eyes open! Ok? O negócio é o seguinte, meu irmão! Eu venho aqui, abaixa isso aqui, ó! Eu vou ter que chamar a enfermeira! Tu tá muito louco! Tu é maluco, meu irmão! Enfermeira, vem cá! Tô com uma coceirinha no cu! Puta lá, vem ela e agora, hein! Ô, seu merda! A hora que tu fez! Enfermeira! Seguinte! É vapo! É vapo! É vapo! Ah, não! É vapo! É vapo! É vapo! É vapo! É vapo! Pô, eu ia dar uma... Seguinte, meu irmão! Pô, deveria dar, gente! É prisioneiro maluco! Chama a enfermeira aí! Eu vou me esconder atrás da porta! Tá bom! E aí, é vapo! Gostei da sua tática! Eu vou distrair a enfermeira! Aí tu mete bronca! Uau, vou sair dessa prisão! Prisão do caralho! Nem sei porque me inscreveu aqui! Bum, bum, bum! Se inscreva! Caralho! O cara tá camuflado! Passa aqui, minha mão! Passa aqui por trás! Que enfermeira burra! Enfermeira! Eu tô com dor no cuzinho! Eu tô com dor no cuzinho! Fiz chuca com água sanitária! Que porra de chuca! É, meu cu tá cheio de água sanitária! Todo fudido! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei mais o que eu faço com vocês, prisioneiros gays! Ok! Boa, ok! Acontece, né, vida? Vamos embora aqui nessa porra! Caralho! Que ela me vira burrona! Como que ela não tá vendo? Bora! O que the fuck? Ah, eu tô me ensinando! Senhora, como é que você não tá vendo ele lá? Porra, essa eu quero ver o que vai passar! Não, nem fudendo! Ah, é? E aí, por céu! Vem cá! Nossa, como é que eu sabia disso? Nem sei, só senti! Boa, meu irmão! Nossa, tá na hora! Caralho, tô vendo! E matar esse maluco! Que orado! Ih, caralho! Já era, vai de vapo, meu irmão! Toma um xoxoto a rede! Porra, alguém derrubou café aqui em mim, porra! Sei lá, a vida é uma bosta mesmo! Ah, enfermeira! Oh, shit! Eu tô cheio de... Cheio de pereba na virilha! Aí tá foda! Você poderia me passar uma pomadinha daquelas hiploglases? Cala a boca, viado! Porra! Meu saco tá assado! Meu cu tá cheio de... De água sanitária! Tira daqui, meu irmão! É pra tirar! Ah! Ah, tá! Ah, tá! Porra! Queria conversar um pouquinho com essa enfermeira! Oi! Pera, pera! Ih, caralho! Fudeu! A enfermeira tá te vendo! Tá não, tá não! Deu um grito! Tá, agora chama! Agora chama! Agora chama! Enfermeira, boa de papo! Não, não, não! Acho que dá pra você ir direto pra cama! Oh, yes! Hell, yeah! Caralho! Isso que ninguém percebeu nada, meu irmão! É isso! Tá na hora! Ele pegou a chave direto! Dá pra abrir a borda! Oh, gostosa! É um boquetão! E aí, o que você está aqui? Nada! Vamos mover! É bom que isso seja um dildo! Não era! Caralho! Um dia ele deixou! Porra, então é um jogo... O cara nem escondeu no cantinho! Não! 500 dias já aqui dentro dessa merda! Cara, 500 dias depois! Eu só consegui pensar numa coisa buceta, meu irmão! Ah, não! Ele já tava aí antes, né? Não é muito mais! Não é muito mais esperar uma vagina, meu irmão! Já eu entrei aqui pelos caralhos! Então! O que tu acha que a gente tem que fazer agora? Meu irmão! Gente, meu irmão! Porra, olha esse pôr do sol lindo! Meu irmão, eu tô sozinho nessa! Cara! Se você não sente o clima entre nós... Então você tá mentindo pra si mesmo! Meu irmão! Cala essa tua boca, meu irmão! Tu é viado, meu irmão! Ei! Ei! E aí! Ninguém é um... Todo mundo é um pouquinho bicurioso hoje em dia! Eu não sou simpatizante, meu irmão! Eu não sou vitimista! Eu não sou viadinho! Você pode negar pra você mesmo, mas eu sei que aí no fim... Comigo não tem mimimi, meu irmão! Aqui é capitão! Então você votou 22! Sabe? Essa sua postura faz muito do tipo! Meu irmão, eu posso ter votado 22, 23! Foda! Eu sei que tu votou 22! Mas tu quer linguiça! Linguiça, meu irmão! Que porra você sabe sobre levar linguiça, meu irmão! Eu estou aqui com essa sua carinha! Não engana! Meu irmão! Quando eu mostrei minha bunda, dei aquela chacoalhada, você mordeu os lábios! Você quer me comer? Ele quer ser comido! Ser comido, meu irmão! Comer e ser comido é a lei da prisão! Ou você leva e recebe, ou você está mentindo! Porque o tesão está aí! O ponto G do homem é na bunda, você sabe disso! A troca de olhar é isso! Vou transar! Oh, Gadeira! Caralho! Esse papo aí! Aí o cara não! Vou fugir da prisão agora! Porra, tem um cara querendo me comer! Eu preciso sair daqui o quanto antes, meu irmão! Que merda! Esse cara está confundindo as coisas, cara! Porra, preso aqui, 501 dias de agora, meu irmão! Cara, se ele estiver um do lado do outro, é coincidência até demais! Ei! Porra! Você está no fac, seu destino, não sei o que é! E aí? Vale, cuzão! Eu estou afim de... Dar uma bimbada! Sério? Ah, então vamos embora! Pode sacanagem, meu irmão! Que? Porra! Tá, beleza! Mas o que a gente pode fazer para chegar a dar bimbada? O negócio é o seguinte... O negócio é mulher, meu irmão! E eu vou alcançar! Caminho para a buceta! Away! Nossa! Away! Away! Ai, eu lembrei do Away! Que foi para os caralhos! E caralho! Então está na hora! 9-11 mais uma vez! Que porra você está falando, meu irmão? Ué, é o que a gente está reunido aqui para cumprir aquela missão! 9-11, meu irmão! A gente tem que refazer os planos de Osama! Ele pode estar morto, mas... Meu irmão, eu... Eu vim aqui por buceta, meu irmão! Eu acho que deixei bem claro! Tudo bem, mas pensa! Você quer buceta? 49 virgens! É isso que eu quero, meu irmão! Foi o que me prometeram! Tá ligado? Ah, eu só quero explodir dois! Beleza, meu irmão! Seguinte! 19, não é 20! Oh, meu Deus! Negão, vem cá, meu irmão! Qual é, parça? Tem um cara querendo me comer, meu irmão! Porra, tu com porra na garganta desde anteontem! Não, o negócio é o seguinte, eu não estou ligando para tua porra na garganta! Tem um cara querendo me comer! E o que eu tenho a ver com isso? Eu deixei uma ferramenta lá em cima para nós pegar... Para eu escapar dessa porra e poder comer umas vaginas, meu irmão! Porra! Vaginas! Ah, se for por vaginas, eu ajudo! Estou aqui com os caras sedentos por vaginas, policial! Ah, não tem o que eu posso fazer! Porra! Eu tenho esse dinheirinho aqui! Ah, então vocês querem vaginas por aqui! Porra, onde é que eu me meti? Todos esses homens aí, ó! Qual é, ó? Esses caras aí, ó! Cadê o que a gente vai estar fazendo se a gente não achar uma mulher? Elas que deviam estar fazendo isso daqui! Não nós! Mano, a gente tá gravando isso no dia da mulher! Que isso? Ih, meu irmão, acho que eu não sou essa! Ai, seu polícia, eu não sei varrer! Eu não sou fêmea, não, meu irmão! Eu não sei varrer, quebrei aqui! Ai, como eu sou burro! Tu falou que quer vagina, então virou uma vagina! Meu irmão, se tu me seguir de novo, eu vou enfiar essa porra dessa vara no teu cu, seu merda! Tu pode estocar um pouquinho pro colega! Ih, ele fala como se eu não quisesse! Negão, tô aqui com a vara preparada! Ah, essa vara aí, o que é que tu quer fazer com ela? Vou usar pra pegar o bagulho lá, né, meu irmão? Ah, é, é verdade! Tá lá em cima lá, capa! Ah, vai lá, né? Não tem ninguém te pedindo! Porra, preciso de uma distração, negão! Porra, não sabe entender! Porra, sutil! É, foda-se! Foda-se! Eu não vou se meter nessa porra aí, não! Ah, então vá, merda! Vai, vai! Depois eu vou enfiar essa vara aqui na tua bunda, seu merda! E aí, mulherzinhas! Ha, ha, ha! Ih, calma lá! Deixa eu falar com esse merda aqui, ó! E aí, ô, seu broxinha! Ah, eu achei que eu era mulherzinha! Tá de brincadeira, meu irmão? Tu tem pau! Pô, e daí? Eu tô com uma vontade de esfregar o chão, lavar as coisas... Ha, ha! Meu irmão, isso é viadite aguda, meu irmão! Vai buscar um tratamento! Viadite? Ah, acho que eu tô mais pra conjuntivite! O cara coçou o cu e depois coçou o cu! Cara, esse cara aí! De camisetinha! Ih, pisei na merda! Cocô de elefante! Caralho, essa bosta aqui não sai do chão, hein! E aí, meu irmão? O negócio é o seguinte, fui tentar usar essa merda aqui, ó! Tudo fodido! E aí, meu parceiro? E aí? Você viu que o cara ali tá todo... Todo xingando todo mundo de mulherzinha? É, mas fazer o quê? Aqui geral é mulherzinha mesmo! É? Então onde é que eu consigo beijar na boca de uns caras aí? Ô meu parceiro, é... Só pedir pra qualquer outro, ligado? Pô, mas eu não consigo! É só ter atitude, parça! Beijar na boca de homem não é tão difícil! Eu acho que você deveria... Ah, é... É, eu lavar um pouquinho mais o chão! Ô, viadinho! Aqui, meu irmão! Tem alguém me chamando? Caralho! Aqui, ó! Se liga! Tá na hora do sexo? Não, meu irmão! Porra! Sobe aqui nas minhas coxas! Sobe lá em cima! Oh, yes! Nada estranho, meu irmão! Calma, calma aí, calma aí! Deixa eu ver se tem alguém olhando! Aí, tem alguém que pode ser voyeur? Tem alguém que pode ser voyeur que vai acontecer? Qual é, meu irmão? Não é isso aí que tá rolando, não, meu irmão! Qual é? Eu gosto de ser assistido! Caralho, porra! Deixa eu subir, tá? Tu vai subir aqui, tu vai subir lá na madeira, meu irmão! Ai, me dá mãozinha, então! Deixa eu subir com essa pica na minha cara! Ai, esfreguei o saco! Uma piroca, porra! Beidei! Acaba o vídeo! Você! Nossa! Tô com uma dor de barriga, eu vou ter que cagar aqui no chão! Beleza, meu irmão! Foda-se! Lá, 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 lá! Vou limpar isso aqui! Como se meu parceiro não estivesse lá em cima do negócio! Lá, 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 lá! E aí, seu guarda? Porra, seria uma pena se alguém quebrasse esse pau na tua nuca, né, meu irmão? Que pena, hein? Nossa, uma clara boa! Vou entrar nela, só de zoos! Ah, não dá! Eu não vou poder abrir isso com minhas mãos! Caralho, onde é que vão parar os prisioneiros fodidos? Fica pro próximo! Descobriremos no próximo episódio! Yes! Vai deixar o seu like poderoso! Até amanhã, gente! Explódio, lá, 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 and! Caralho, a história tá ficando intrigante! É, cara! Música 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 Isso é um absurdo Isso é uma velha, não entendi Quem me ensina, meus giratos são russos Vou cobrar na tua terra Porque Deus só te movimentou Vem me ajudar aqueles erros Ela faltou pra mim, mas eu não se tornei Tudo de tudo, trocou em um atal de barbara Conte a mão, eu não sei o que é Vamos, não é um gurus Eu sou o Roman, Disney, Matriz Já peguei um barco pra Liberty City Curso lunático na canção Eu vou com o nome de Liberty City Vocês vão sentir o meu libido de voz Já vou direto pro clube de estrela Eu te disse, eu te canto de ouro Esse é o meu sonho, o American Dream Mas se esse roma tiver, eu não tinha A sociedade vai ver o seu fim Vai sofrer pela fúria do tio Muito obrigado, bem bonito, muito obrigado Eu vim até aqui, eu não sei o que é Eu vim lá, eu vou encher os caras Mas sei, Lamborghini, sem tu as torradas Sem nada, mas uma coisa não tem Ei, nico, que churro, mano? Aqui nos skates a vida é boa Me tira uma bosta Tudo é vermelho, eu só falo que tu tem que das costas E o meu tempo inteiro era atrás de mim Eu te obrigo a por fim Tudo porque sou um perigo lixo Te tiro de casa, vai jogar no lixo Melody, Michel, Largaels, vai jogar Cari, no lixo, depois pôr no bar No bar, vai pagar Marcelo, tem gelada Porque teu primo não tem grana É um pedido e não paga No barco não tem grana No barco não tem grana